E o presidente da república fez uma manifestação também sobre a declaração de Nicolás Maduro, ele disse assustado com a fala de Maduro sobre haver um banho de sangue caso ele perdesse as eleições venezuelanas que estão marcadas agora para o próximo domingo. Lula disse que Maduro deve aprender que quando se perde uma eleição é preciso respeitar o resultado e ir embora. O presidente destacou que o Brasil enviará observadores e o assessor da presidência para assuntos internacionais Celso Amorim para acompanhar o processo eleitoral do país vizinho. Fábio Piper, não é uma manifestação suficiente dentro daquilo que poderíamos esperar de uma manifestação do Brasil a respeito da Venezuela? Uma parte do público brasileiro sempre aguarda um posicionamento mais agressivo em relação à Venezuela que não vai acontecer nunca. Mas veja, desde a crise do ano passado lá com as guianas, eu falei isso muitas vezes aqui, falei, olha, não vai acontecer nenhum tiro. A Maduro não vai dar nenhum tiro. O Bufão vai lá, faz o barulho e a diplomacia silenciosa faz com que ele se coloque no seu devido lugar. Usa, claro, essa perspectiva como um instrumento eleitoral até para aguçar o nacionalismo, porque talvez seja a última fortaleza em que ele possa se agarrar, mas do ponto de vista bélico ele não vai fazer nada. Ele não fez. Agora, é evidente que o Lula, até por razões históricas, de novo, ele não vai na jogular do Maduro. Ele vai falar, Maduro, o mundo não vai aceitar se você tentar não reconhecer o resultado. Ele faz um caminho exatamente o contrário, muito mais suave, para dizer a mesma coisa. Ou seja, os resultados têm que ser respeitados. E isso, hoje, já teve muita repercussão lá. Antes de vir para cá, eu estava olhando os jornais venezuelanos, até coloquei um link lá no meu Twitter, que eu tenho, enfim, um desses jornais reproduz essa declaração do Lula, o que soa como um recado importante. Quer dizer, dentro da Venezuela, está sendo dito o seguinte, olha, nem o seu tradicional aliado vai aceitar uma virada de mesa. A gente tem uma manifestação aí do presidente. Vamos acompanhar agora. Eu fiquei assustado com a declaração do Maduro, dizendo que se ele perder as eleições, vai ter um pão de sangue. Já falei com o Maduro duas vezes, falei com o telefone com o Maduro. E o Maduro sabe que a única chance da Venezuela voltar à normalidade é ter um processo eleitoral que seja respeitado por todo mundo. E aí, Segre? Bom, a fala do presidente é muito clara. A única maneira de Venezuela voltar à normalidade, o que parte da premissa é que agora não estamos na normalidade. Ele falou isso, não fui eu, falou isso. Eu não esperava uma mensagem agressiva por parte do presidente. Ele foi cauteloso, mas sim, eu esperava uma mensagem oficial, através das suas redes sociais, como muitas vezes utilizam, enfática. Dicendo, o Brasil, o Brasil não aceitará que não sejam respeitadas os resultados eleitorais na Venezuela. O fato de ir o assessor especial de assuntos internacionais, Celso Amorim, o fato de ter veedores do TSE, que também irão, coloca o Brasil numa situação muito complexa. Porque ele não pode ser conivente com qualquer fraude que possa ser observado. Porque se for e ele não se manifesta, isso vai colocar uma cumplicidade nesse resultado. Então, é um risco muito alto. Eu acho que se a determinação do presidente enviando o Celso Amorim e do Tribunal Superior Eleitoral de mandar veedores for mesmo para garantir, bem feito. Mas gostei dessa fala. Concluímos. Pelo que falou o presidente, não eu, que a Venezuela hoje não está numa normalidade. Fala, Gani. Eu concordo, tanto com o Segreco quanto com o Piper. Na verdade, ele deu o recado, o Evandro. Ele deu o recado pegando a fala anterior de novo. Ele não falou de improviso, o que é muito bom. Geralmente, quando a pessoa, político principalmente, não fala de improviso, acaba não falando besteira. E passou o recado, dizendo, olha, esperamos uma eleição limpa. A situação não está normal. É uma situação econômica caótica. É uma ditadura. Está longe de uma democracia. Evidentemente que ele não usou essas palavras. Foi algo mais institucional, protocolar. Mas acabou, sim, passando a mensagem de que o Brasil não compactua com isso. E claro que se o Brasil compactuar no modo que está sendo conduzida a eleição na Venezuela por Maduro, significa que pode ter um ônus político muito grande para o presidente. O Fábio Piperno, como você acredita que será, então, essas eleições no próximo domingo? O que essa comunidade internacional, que se desloca para lá, inclusive o Brasil, poderia garantir que ele funcionasse de maneira transparente? O que poderia indicar também uma derrota de Nicolás Maduro? Evandro, nenhum país do mundo tem condição de se colocar como um garantidor da idoneidade do processo eleitoral venezuelano. Agora, vai todo mundo para lá. Então, eu imagino que ocorram muitas negociações, primeiro, que visem assegurar transição de poder, e segundo, um abrigo para o ditador Maduro. Eu duvido que o Maduro tente, pela força, reverter os resultados das urnas, porque aí realmente isso provocaria um colapso dentro do país, talvez até um estado de guerra civil, porque já que foi tão longe, já que vai acontecer a eleição, o pior cenário seria o não reconhecimento dos resultados. E, segunda coisa, eu também, assim, suspeito de que o Maduro vai tentar negociar um asilo, uma saída do país. Eu acho que vai acontecer isso, porque é evidente que se ele continuar morando lá, ele vai sofrer penalizações e tal, justas, presos, enfim. Mas o fato é que eu acho que ele vai negociar algum tipo de saída honrosa. Mas você entende também que um asilo político seria uma forma de garantir que esse processo eleitoral tivesse mais chances de ocorrer dentro da normalidade, Gani? Perfeito. Por quê? Aí que está, né? Evidentemente que existe muito ressentimento com razão, muita mágoa em relação ao Maduro. Aquela coisa, nossa, ele vai sair livre de tudo isso? É, só que é o seguinte, mundo real, se não der uma saída para o Maduro, pode acontecer esse banho de sangue, porque se um ditador se vê sem saída, ele pisa o pé ali no acelerador, ele não vai querer sair. Não tem o que perder. Ele vai para o tudo ou nada, né? A gente já viu ao longo da história como é que ditador reage. Ou ele vai para o tudo ou nada em um massacre na população, ou ele se mata. Então ele iria para o tudo ou nada. Agora, se você der uma saída honrosa para ele, entre aspas, honrosa, ele não vai para esse tudo ou nada e aí permite essa alternância de poder na Venezuela. Não pode pensar com o fígado nessa hora, que seria o melhor dos mundos ocorrer essa saída, essa oposição, né? Ganhar na Venezuela, essa alternância de poder. E aí a questão é para onde vai o Maduro, né? Vai para Cuba, né? Para cá que eu não quero, pelo amor de Deus. Vai para Cuba. Que análise você faz, Segredo, desse movimento? Eu concordo, me parece que sim. A minha preocupação não está tanto com o Maduro. Está com o Deus dado, que é o seu segundo e aquele que tem o controle das forças armadas. Esse cara não é gente boa. Mas eu toparia que vai, por exemplo, o assilado para Cuba, mas como cubano, né? Ganhando como ganha um cubano, fazendo a vida de um cubano, tendo as restrições de produtos de um cubano. Eu acho que pode ser muito interessante. Mas mesmo assim, eu acho que isso, ainda no massilo político, vai ter muito o que explicar. Se ele perder, e tomara que perca, e todo indica que ele vai perder, em tribunais penais internacionais.